E a partir de agora, 100% do território catarinense será coberto por radares meteorológicos. Em abril de 2015, dois tornados destruíram a cidade de Xancherê. Foram poucos minutos de vento que chegaram a 330 km por hora e que pegou a cidade de surpresa. Uma questão de, para arrancar o telhado, uma questão de um, dois minutos, arranque e leva embora. Não era vento dizer que era vento, sabe? Tipo uma aceração e aquele ronco. Isso aí foi deveria de um minuto, um minuto foi uma piscada de olhos. O radar meteorológico que começa a funcionar essa semana em Chapecó vai conseguir antecipar fenômenos como o de Xancherê. O novo equipamento junto com os outros dois, o radar de Lontras e o de Araranguá, vai cobrir 100% do território de Santa Catarina. Todas as frentes frias vindas da Argentina, Paraguai e parte do Paraná poderão ser analisadas com antecedência, além de temporais e granizo, por exemplo. Chegando essas frentes frias em Santa Catarina, as equipes técnicas em Florianópolis emitirão alerta à população para tomar as medidas necessárias para se proteger dessas tempestades que atingem o nosso estado. Vão ser 24 horas ligado e só no oeste o radar vai cobrir 200 quilômetros, 138 cidades. As informações vão permitir que a Defesa Civil avise e alerta a população de qualquer desastre natural. O radar é extremamente importante, principalmente para quem trabalha no setor de prevenção e resposta a desastres. O radar é uma peça fundamental que Santa Catarina não tinha e que agora, com o apoio do Governo do Estado e juntamente com a Defesa Civil do Estado, trouxeram esse equipamento importante para a previsão do tempo. No mesmo prédio, um centro integrado de gerenciamento de risco e desastres regionais vai ser implantado para que os agentes tenham contato com Florianópolis quando ocorrer algum evento adverso.